Esse é um planeta único no sistema solar e possui camadas fascinantes, cada uma delas com sua própria composição e características que sustentam a vida e influenciam o ambiente. Estamos falando dele, o planeta Terra. Já se perguntou como essas camadas funcionam juntas? E por que mesmo sendo um planeta aproximadamente esférico, não percebemos a sua curvatura? Nessa viagem vamos explorar a estrutura interna e externa da Terra e entender por que essa esfericidade passa despercebida no nosso dia-a-dia. Essas, e outras curiosidades mais incríveis ainda, é o que vamos ver agora. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do sistema solar. Ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Assim como os planetas Mercúrio, Vênus e o planeta Marte, a Terra é um planeta telúrico. Isso quer dizer que ele é constituído por materiais sólidos, sendo considerado um planeta rochoso. Agora vamos fazer uma viagem pelas camadas internas e externas da Terra, e vamos começar pelo núcleo. O núcleo da Terra é a camada mais interna do planeta e está dividido em duas partes. A primeira parte é o núcleo interno. Ele está a aproximadamente 6.378 quilômetros da superfície da Terra. E uma curiosidade sobre essa camada é que apesar das altas temperaturas que podem alcançar 6.000 graus Celsius, o que deveriam manter os compostos como o ferro, o silício e o níquel, em estado líquido, o núcleo permanece sólido. Isso acontece devido à imensa pressão que acaba agrupando essas substâncias, e isso é que as mantém sólidas. Subindo uma camada encontramos o núcleo externo. Ele fica localizado entre os quilômetros 2.900 até os 5.100, ao contrário do núcleo interno que é sólido. O núcleo externo é composto principalmente de ferro e níquel em estado líquido. Ele é responsável por gerar o campo magnético da Terra através do movimento de metais fundidos, e acaba criando correntes elétricas. Com isso, podemos dizer que a Terra é um imã gigante. Já que conhecemos o núcleo da Terra, agora vamos conhecer o manto. Ele fica localizado entre a crosta terrestre e o núcleo, que vai do quilômetro 40 até o 2.900, apresentando temperaturas que variam de 500 a 4.000 graus Celsius dependendo da profundidade. É conhecido como a camada intermediária da Terra, e divide-se nessas partes. A primeira é o manto inferior. Ele é um dos maiores compartimentos representando um volume considerável de material, com predominância de minerais de silício. Essa área é mais densa e suporta altas pressões e temperaturas. Entre o manto inferior e o manto superior fica a zona de transição. Nessa região, as mudanças de pressão transformam minerais, aumentando a sua densidade e alterando a composição, o que influencia na circulação de materiais e o comportamento do manto interno. Logo após essa zona, temos o manto superior. Ele fica localizado da base da crosta até 660 quilômetros de profundidade e inclui duas subcamadas principais. Uma é a litosfera. É a parte mais rígida e sólida, onde as placas tectônicas estão localizadas. Ela compreende a crosta e a porção mais externa do manto superior. A outra subcamada é chamada de estenofera. Ela fica localizada abaixo da litosfera. É mais quente e parcialmente fundida, permitindo o movimento que facilita o deslizamento das placas tectônicas. Agora vamos conhecer a camada mais superficial da Terra. Ela é chamada de crosta. Sua composição está dividida entre a crosta continental e a crosta oceânica. A espessura da crosta continental varia entre 20 a 70 quilômetros, sendo que as zonas mais espessas estão relacionadas às zonas geograficamente ativas, com fenômenos como o vulcanismo e os terremotos. Mas também existem zonas de mais estabilidade, onde a ocorrência dos fenômenos geológicos de maior energia é inexistente, muito raras ou de baixa intensidade, como por exemplo, o planalto central brasileiro. Já a crosta oceânica é mais fina, variando de 5 a 10 quilômetros. É coberta por sedimentos e materiais originados pela erosão na superfície dos continentes. É composta principalmente por basalto e rocha de cor escura conhecida como gabro. Esses materiais são transportados por vários agentes da superfície da Terra, como rios, ventos e geleiras, que terminam por se depositar no fundo dos oceanos. Já que chegamos à superfície da Terra, vamos conhecer as camadas que estão acima das nossas cabeças. E vamos começar pela troposfera. É a camada mais baixa da atmosfera. É nela onde estamos. Essa camada tem em média de 12 quilômetros de altitude. É nela que acontecem os fenômenos climáticos e concentra-se a maior parte do ar. Entre 12 a 50 quilômetros de altitude temos a camada estratosfera. É a segunda maior camada da atmosfera. Lá é onde encontramos a camada de ozônio que filtra a radiação ultravioleta do Sol. É nessa camada que aviões, jatos supersônicos e balões meteorológicos trafegam. Já a camada intermediária, conhecida como mesosfera, ela fica de 50 a 85 quilômetros de altitude. É a camada mais fria da atmosfera, com temperaturas que podem chegar a menos 90 graus no seu limite superior. Essa camada é onde esses meteoros entram em combustão e se desintegram, evitando que eles cheguem à superfície da Terra. Outra camada é a termosfera. Ela fica entre 85 a 600 quilômetros de altitude. É uma camada com altas temperaturas e a presença da ionosfera. Ou seja, uma camada que contém cargas elétricas. É responsável por diversos fenômenos naturais, como a proteção contra as radiações solares e a formação dessas belíssimas auroras boreais. Por último temos a exosfera. Com altitude acima de 600 quilômetros. É a camada de transição para o espaço. E desse espaço é que podemos perceber os movimentos que a Terra faz. O primeiro deles é a rotação. É o movimento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento tem uma duração aproximada de 24 horas. E as suas principais consequências são o ciclo de dia e noite e a variação de temperatura. Outro movimento é o de translação. É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Com duração de cerca de 365,25 dias. E isso vai resultar na formação das estações do ano devido à inclinação do eixo da Terra. Existem outros movimentos como a precessão. É o movimento mais lento e cítrico do eixo de rotação da Terra. Com um ciclo completo a cada 26 mil anos aproximadamente. Outro movimento é o de notação. É uma oscilação menor e mais rápida no eixo da Terra. Com um ciclo de cerca de 18,6 anos. Ela é causada por variações na atração gravitacional da Lua e afeta ligeiramente o clima e as estações. Agora vem aquela pergunta, se a Terra tem uma forma aproximadamente esférica, por que não percebemos essa curvatura? Não percebemos devido a sua enorme escala em relação ao nosso campo de visão. A curvatura da Terra só pode ser visível a partir de altitudes elevadas ou de horizontes vastos, como nesse belíssimo mar. Isso acontece porque o planeta é tão grande que qualquer trecho visível parece plano em uma escala humana, o que faz com que o planeta pareça visivelmente plano ao nível do solo. Esse navio vai desaparecendo lentamente no horizonte, e pode ficar tranquilo, que ele não vai cair de nenhuma borda. Isso é apenas o efeito de uma curvatura. Como vimos, a forma, a estrutura e os movimentos da Terra são essenciais para a manutenção da vida. Sua forma permite a distribuição equilibrada da energia solar, criando zonas climáticas que sustentam a biodiversidade. As camadas terrestres geram o campo magnético, protegendo dos ventos solares, e os movimentos geram ciclos vitais, como os dias, as noites e as estações do ano, que são fundamentais para a regulação climática, agricultura e para a adaptação de diversas formas de vida no planeta. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, isso vai ajudar muito o canal. E se não sabia disso e quer saber muito mais, então inscreva-se aqui, no canal Ciências.